Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. Rezar terço, se manifestar com uma cruz na mão, ante um protesto, ante uma marcha LGBT, é algo realmente de extremista, não? Protestar pacificamente, calado ou rezando, é algo que os globalistas e a mídia temem, tem medo. Atitude estranha, mas já esperado diante tantos desgenerados, querendo inventar tanta coisa contra a Santa Igreja. Ver até mesmo padres falar mal de venerável Pio XII, os taxar de, digamos que fascista, de falar que ele se omitiu e etc. São pessoas desinformadas, vendidas a César, ou seja, vendidas a ideologias, a governo, a dinheiro. Muito nisso se tem gente ganhando por trás. Na Polônia, um garoto de 15 anos foi sozinho bradar contra uma marcha LGBT, sozinho com sua cruz. Foi parado por policiais, subjulgado pela mídia, que agora está chamando ele, digamos que, extremista, etc. Eles não veem o quão extremista foi a mãe do Juan, morto, covardemente, por não querer aderir a essa ideologia delas. Não veem tantos casos de pessoas pacíficas sendo agredidas por estes militantes. As mentiras que eles subplantam nos outros causam processos, ameaças, até mesmo agressões, como nós tivemos no terço, na paróquia de São Francisco de Assis, Nermelino Matarazzo. Infelizmente, para essa galera, a paz e amor só existe para quem, digamos que, comunga dos seus ideais, comunga de suas ideias apóstolas. A tolerância e respeito só se deve a eles. Há pessoas que pensam como a Santa Igreja, há pessoas que pensam diferente, merecem surra, merecem ser xingadas, etc. Nem nosso Senhor Jesus Cristo é respeitado. Nós vemos como o mundo moderno quer alienar as pessoas, alienar os jovens, trazer os jovens ao seio dos abortistas, ao seio destas pessoas que são a favor de métodos contraceptivos, que são a favor da morte, da guerra de classes, pessoas super atrasadas, pessoas que só pensam no seu próprio amigo, bradam que são a favor do diálogo, da humildade, mas, não são nada disso, não são nada pacíficos, são apenas mais do mesmo, do que eles nos acusam, eles fazem, mandam as pessoas agredir, xingar, como até mesmo ocorreu com esse menino da Polônia, está sendo totalmente difumado, está sendo totalmente perseguido, só por estender uma cruz com um terço, e bradar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pasmo, é até onde chegamos, temos que dizer que a grama é verde, o demônio realmente detesta nosso Senhor Jesus Cristo, e a sua mãe, Maria Santíssima, detesta a oração do terço, detesta movimentos pró-vida, não podemos nos acuar, temos que sempre pedir os nossos direitos, lutar pela vida e pelo certo, este lutar, obviamente, não é ser igual um revolucionário, um idiota, cabeçudo, que só pensa em agressões e ameaças, nós temos a verdade conosco, não precisamos disso, nunca precisamos disso. Quem é o pai da mentira, quem é o pai da desordem, é o diabo, que age com esses movimentos socialistas, abortistas e etc. Ficamos com as definições do Papa Francisco, e de tantos outros papas e cardeais, que dizem, que essas ideologias são erradas, a igreja jamais vai dialogar com o aborto, jamais vai querer achar um ponto certo, e não tem mesmo ponto certo nessas ideologias de gênero e etc. Vocês podem ficar lamentando, chateados, fazerem mil notas e repúdio, mas esta é a visão da Santa Igreja, os únicos gêneros são homem e mulher, aborto nunca será tolerado, assim como métodos contraceptivos e etc. Ficamos sempre com a Roma de sempre, ficamos sempre com a doutrina da nossa Santa Igreja Católica. Salve Maria a todos!